A CIDADE NO BRASIL Alguém me chamou de mentiroso? Ah, isso não vai ficar barato! Ai, o que será que vai acontecer agora? A Sra. Jaca vai bater na porta e assustar a gente com o seu machado! Ah, errou! Quem é mentiroso aqui? Ai, desculpa, Sra. Jaca, isso não vai mais acontecer. É, a gente tem que cantar lá no show da Priscila agora. Ah, vocês cantam? Que legal! Peraí, eu sei quem são vocês. Vocês fazem o maior sucesso na Nova Zelândia. Vocês são Sandy e Júnior, certo? Errou, nós somos Madonna e Michael Jackson, falou? Tchau. Madonna e Michael Jackson? Ah, não sei não, hein? Mas eu acho que eles estão gozando da minha cara. E as atrações não param no show da TV Colosso comemorando o dia da criança. Agora estão chegando Sandy e Júnior! Uh, lindinhos! Se o universo precisa de ajuda, chame-os! Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers! Chegou a galera do bem! Como disse, vamos Power Rangers e não vamos desistir! Com muita coragem e agilidade Lealdade sempre em boa forma Usam a cabeça como inteligência Toda a disciplina se transforma Foram escolhidos para combater o mal E dá recurso a frente ser intergalática Sordão, o sábio, confia em vocês Pois terão acesso ao universo de poder Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers Power Rangers, tenha força Power Rangers, são heróis Juntos eles são Poderoso Megazor O mundo precisa de vocês Mastro Gold Piterodactyl Triceratop Segredense Stable Tirenosaurus Sejam Jack e Billy Trini e Kimberly Cada um tomando um dinossauro Sábio e ousado Poder em sua habidade Guardam sua secreta identidade Foram escolhidos para combater o mal E dá recurso a frente ser intergalática Sordão, o sábio, confia em vocês Pois terão acesso ao universo de poder Power Rangers, tem a força Power Rangers são heróis Juntos eles formam um poderoso Megazord O mundo precisa de vocês Power Rangers, tem a força Power Rangers são heróis Juntos eles formam um poderoso Megazord O mundo precisa de vocês Power Rangers, tem a força Power Rangers são heróis Juntos eles formam um poderoso Megazord O mundo precisa de vocês Power, Power, Power Rangers Ele é um doce, eu não abuso E de quando eu já virei fã Ele é um doce, que vem me acordar de manhã